Olá, meu nome é Ricardo Wegg e começa agora mais um Fala Dilma. Hoje Dilma Rousseff conversa com a gente sobre o fortalecimento da indústria naval e seus benefícios para o povo brasileiro. Olá Dilma, tudo bem? Olá Ricardo, tudo bom? O lançamento do navio petroleiro João Cândido no começo deste mês em Pernambuco marcou o ressurgimento da indústria naval brasileira. É uma guinada e tanto para o setor, não é? É, é uma guinada importante porque ela faz parte do que, como eu te disse, eu era ministra de Minas e Energia e o presidente determinou que a minha missão fosse justamente fazer ressurgir a indústria naval. E nós lançamos nossa política industrial, que é muito sintética, o que ela significa, é produzir no Brasil o que pode ser produzido no Brasil, gerando no Brasil emprego, gerando no Brasil renda e gerando no Brasil riqueza. Essa é uma indústria com uma grande capacidade que eles chamam de arraste. O que é isso? Ela, junto ali do estaleiro, e nós estamos fazendo estaleiros no Rio de Janeiro, voltando a reviver os estaleiros no Rio de Janeiro, em Pernambuco, lá no Rio Grande do Sul, o polo naval de Rio Grande, a Bahia agora vai ter um estaleiro, o Ceará também está em perspectiva um outro estaleiro. Então, essa indústria, em torno do estaleiro, ela agrega várias empresas. Isso significa que você mobiliza indústria eletrônica, eletrônica embarcada, indústria de materiais elétricos, toda a indústria também da construção civil, de máquinas e equipamentos, a metal mecânica, a metalúrgica e a siderúrgica, porque aqui todas aquelas chapas que constroem o navio e o casco, elas demandam uma quantidade de aço enorme. Então, ela é extremamente geradora de emprego. Quando esse navio, ele chega numa região, não é um navio só em si, é tudo que o estaleiro exige para funcionar. E nós estamos construindo estaleiros, eu vou te dizer, de padrão internacional, que empregam muito. O ali do Atlântico Sul está empregando em torno de 4 mil trabalhadores diretos. O polo naval, lá no Rio Grande do Sul, é em torno de 12 mil empregos diretos. Isso muda a realidade da cidade, do Estado. Muda, muda a sua vida. Agora chegou, eu te diria, um dos impulsionadores desse desenvolvimento, que é a indústria naval. É um novo segmento econômico que se abre para o Brasil. E aí eu vou te falar uma coisa que eu achei fantástica, lá no Atlântico Sul. É a história dos nossos brasileiros, de origem japonesa, que, por falta de oportunidade, foram lá para o Japão. E são os decassegues. E agora, a oportunidade se inverteu. A oportunidade agora é no Brasil. Então, os nossos queridos compatriotas, de origem japonesa, que tinham ido para o Japão, estão voltando para o Brasil e trabalhando ali no estaleiro Atlântico Sul. E aí eu vou te dizer uma coisa também. Eu acho que, por trás do navio, da plataforma, da sonda, tem a vida de milhares de trabalhadores e de brasileiros e brasileiras que mudou de qualidade. E você sabe como é que nós somos, os brasileiros e as brasileiras. Viu uma oportunidade, agarra com as duas mãos e corre atrás. E aí a gente está vendo tudo isso acontecer. E, de fato, eu quero te dizer, é uma coisa de dar orgulho, Ricardo. De dar muito orgulho para todos nós. Com certeza. Dilma Rousseff, obrigado pela entrevista.